Não sei que doente, só deu na soleta, que agora só gosta de ouvir ofereza Tá cheia de fronça, cheia de orgulho, cheia de chiqueza E faz fricote como quem não canta mais samba Só quer imitar Luciane Boyer Parlemore d'Amour Só que a Largela já tu jura, ela não sabe nem ler E já quer gastar os franceses E diz que despreza quem só fala o porquê Essa risoleta está muito mudada, tá cheia de fonte Pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar boa de fonte, que é o pichoso e boa de fonte Ela disse a mim, que quando está vifada não faz a tixim, não Porque não fica bem, impede a tixim, ela faz a tixim Nem diz que o uau é leitiem, mas eu não sei que doença Deu na risoleta, que agora só gosta de ouvir ofereza Tá cheia de fronça, cheia de orgulho, cheia de chiqueza E faz fricote como quem não canta mais samba Só quer imitar Luciane Boyer Parlemore d'Amour Só que a Largela já tu jura, ela não sabe nem ler E já quer gastar os franceses E diz que despreza quem só fala o porquê Não sai dos cassinos, perdendo dinheiro, perdendo larjão Se acaso me encontra, me pede emprestado Diz que é minha fã, mas eu lhe digo até amanhã Mas eu já lhe disse, nervosca menina Não venha pra ti, a me chama de trejoli Que eu não sou monseiro De língua estrangeira, eu nunca fingi E larga essa papa de uí